Como um cartão postal, seu olhar nos indica um rumo, acompanhando os encantos dessa terra. Ao chegar dos bravadores dessa terra, seu verde, seu cerrado, suas cacetas e seu fume foram um ponto marcante de uma beleza rara. Você que despontou da terra para beijar o céu, mostre seus contornos e cenários desse lugar, as energias da natureza viva. Sempre foi e sempre será testemunha das vitórias de um povo de ontem, de hoje e do amanhã. Muito bem! Quem gostou desse? Aqui, isso aí, ó. Que esta mulher que diz que ele ama, diz que ele ama, não me olha. Cadê o livro? Agora cadê o livro? O livro dele! CENAR, do livro Estrada das Poesias. Esta noite que não passa, este dia que não vem. Esta dor que me consome, este bálsamo que não me alivia. E a poesia que não me sacia, neste momento de tédio. O livro também, amém. Isso aqui.